Não, há uns que estão apertados, no meu caso está bom, mas há uns que estão muito apertados. Olha, o primeiro é assim, tenta apertar um lado, mas não consigo mais na presa. Não consigo, desculpa, mas eu não consigo. Eu vou lá e acho que o qual é que ele está à cabeça, não. Eu não consigo dar a presa. Ele não está apertado, eu não consigo ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha só, não, 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 Amém.